Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no poder legislativo de Arasatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Plenário aprova quatro projetos na décima nona sessão ordinária. Câmara de Arasatuba participa de encontro regional do Tribunal de Contas. Benemérita arasatubense é homenageada com a medalha nove de julho. A audiência pública vai receber sugestões para a LDO do próximo ano. Terça-feira, onze de junho de dois mil e vinte e quatro. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que nos acompanham. E por unanimidade, a Câmara Municipal de Arasatuba aprovou um projeto de lei que proíbe atos de crueldade contra animais comunitários. A votação da matéria ocorreu ontem à noite, durante a ordem do dia da décima nona sessão ordinária do ano. De acordo com a propositura, configuram atos de crueldade contra animais comunitários as ações que dificultem ou impeçam o fornecimento de alimentação, água e assistência veterinária para cães e gatos abandonados que vivem em áreas públicas do município. A autoria é da vereadora Cristina Munhoz. Nosso projeto ressalta que a medida é mais um mecanismo para o avanço das políticas públicas na proteção dos animais. Visto que o projeto de lei número 836-2023, de autoria da deputada Clarice Ganem, assegura o fornecimento de alimentação e água aos animais que estão na rua por qualquer pessoa do estado de São Paulo. A matéria assegura a alimentação aos animais abandonados que infelizmente temos em nossa cidade, além de inúmeros relatos, filmagens de cidadãos que de forma cruel e desumana jogam fora as vasilhas com o único alimento que os animais sem um lar teriam naquele dia, simplesmente por maldade, falta de amor e compaixão. Na mesma sessão legislativa, o plenário aprovou mais três projetos. Um deles, assinado pelo vereador Coronel Guimarães, denomina Egídio Moreira, a Rua 5 do loteamento residencial Barcelona 2. O Egídio Moreira, ele nasceu em 17 de outubro de 37, na cidade de Aracatuba. Quando ainda era muito jovem, trabalhou na tipografia do Sr. Aldo Belentani. No ano de 56, a convite do amigo Antônio Soares, começou a participar da primeira igreja batista de Aracatuba, local onde conheceu o amor de sua vida, Adamir Nassar Moreira. Vieram se casar em 16 de março de 63 e dessa união nasceram seus quatro filhos. Em 65, o Egídio concluiu o curso técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio D. Pedro II, em Aracatuba, São Paulo. Trabalhou no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, de 9 de 12 de 65 a 6 de 5 de 91. Após sua aposentadoria, resolveu estudar e fez o curso de administração de empresas no Centro Universitário Toledo de Aracatuba, São Paulo, finalizando em 1995. Outra matéria aprovada ontem à noite, declara de utilidade pública a LIFA, Liga Independente de Futebol Amador de Aracatuba, por iniciativa do vereador doutor Alcil. A Liga Independente de Futebol Amador de Aracatuba, que é a LIFA, possui experiência técnica adquirida durante cinco anos de organização de campeonatos em Aracatuba. Conta com 48 times e envolve cerca de 1.200 atletas amadores. Os campeonatos organizados pela LIFA ativam a economia local e oferecem lazer e entretenimento para as comunidades. Outros parlamentares também falaram sobre a importância do trabalho realizado pela LIFA. Foi o caso do vereador Maurício Bem-Estar. O importante realmente é o que o futebol amador traz. Ele ativa a economia local, oferece entretenimento e movimenta empresas através de querer ajudar o esporte. O vereador Coronel Guimarães lembrou da destinação de verbas governamentais para a entidade. A LIFA já tem sua importância. Tanto é que o deputado Átila já mandou, destinou uma verba, estava só dependendo do planejamento técnico da prefeitura para enviar uma emenda de R$ 100 mil para a LIFA. Então, acho que já está destinada essa verba, já está reservada, está seguindo os trâmites burocráticos. Eu acho que até essa questão vai ajudar, auxiliar para que a Liga receba essa verba. O vereador Wesley da Dialogue enfatizou o papel da LIFA para Aracatuba. A gente sabe o quanto a LIFA movimenta os bairros da cidade, os times de Aracatuba com os campeonatos que tem. A gente sabe que muitos jovens talentosos, pessoas, jogadores muito talentosos têm a oportunidade, através dos campeonatos da LIFA, mostrar o seu talento. Então, parabéns a toda a diretoria da Liga. Espero que o projeto seja aprovado, que inclusive é mais do que digno. Pensei até que já tivessem, porque merecem já há muito tempo ter a declaração de utilidade pública pelo serviço que prestam aqui na nossa cidade, por fomentar o esporte, por organizar os times de futebol aqui de Aracatuba da maneira como organizam. Então, parabéns mais uma vez a cada um de vocês e podem contar com o nosso voto com certeza. O vereador Gilberto Batata Mantovani ressaltou o histórico da entidade em prol do futebol amador. Muitos anos aí, na frente desse trabalho tão importante, que é levar o futebol amador aos quatro cantos da cidade e até fora, né? O futebol amador de Aracatuba, a gente disputou até campeonatos fora de Aracatuba. E a gente já até acompanhou também o Everest, quando tinha o pessoal, muito bacana, lembro do seu nenê, muito legal. E aí essa utilidade pública agora vai dar mais, né, assim, uma questão a mais para poder receber outros recursos, né, de entidades também do município, fazer convênios, é importante. E a vereadora Regininha destacou a importância do projeto aprovado. Quero falar em nome dos veteranos do bairro Taveira, que hoje me enviaram uma mensagem, né, falando que teria algo a respeito de utilidade pública para a Lifa. E eu falei assim, pode deixar que eu leve esse abraço e parabenizo o vereador doutor Alceu pela propositura, é muito importante ser uma utilidade pública, né, um projeto de lei muito importante. Em regime de urgência também foi aprovado ontem à noite projeto de lei complementar encaminhado pela Prefeitura que altera a nomenclatura do cargo de controlador de vetor para agente de combate a endemias. Um recurso do vereador João Moreira, que completava a pauta da ordem do dia, foi adiado por 17 sessões a pedido do autor. O item pede o recebimento do projeto de lei sobre o programa Minha Rua Tem Nome, destinado à doação de placas de denominação de vias por pessoas físicas ou jurídicas. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão arassatubense. A Câmara de Arassatuba participou, na semana passada, do último encontro regional de 2024, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O evento, que integra o calendário do 28º ciclo de debates com agentes políticos e públicos, foi realizado na quinta-feira, dia 6 de junho, no Teatro da Unip, em Arassatuba. Participaram prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores e servidores públicos de 59 municípios fiscalizados pelo TCE. A presidente do Legislativo arassatubense, Cristina Munhoz, e o vereador Gilberto Batata Mantovani, marcaram presença. Todo agente público tem que estar a par das mudanças na lei, as mudanças que ocorrem sempre. Esse ano nós temos aí também as eleições, mudanças também, o que a gente tem que, o que precisa e o que não pode fazer. E é importantíssimo, todo gestor público está a par dessas leis, das novas leis que surgem, para aplicar bem o dinheiro público e trazer benefícios cada dia mais à população. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Renato Martins Costa, também participou dos trabalhos. Nós estamos sempre procurando nos aproximar do nosso jurisdicionado, porque nada melhor do que você prevenir a ocorrência de erros, de decisões administrativas que podem trazer consequências ruins para o futuro. É muito melhor isso do que você lá na frente ter que punir, lá na frente ter que decretar irregularidade. Então nós selecionamos alguns temas bastante importantes para trazer ao conhecimento do administrador, dos prefeitos, dos secretários, dos servidores, do pessoal das câmaras municipais, essas questões que nos parecem mais relevantes e com isso formar essa parceria de boa administração com os municípios de São Paulo. O ciclo de encontros do Tribunal de Contas debate as boas práticas administrativas. Arassatuba foi o décimo e último município do Estado a receber o evento. Notícias da Câmara E a benemérita arassatubense Maria Luísa Assunta Curte foi homenageada pela Câmara com a medalha 9 de julho. A honraria foi entregue em sessão solene na última sexta-feira. Participaram da cerimônia a presidente da mesa diretora, a vereadora Cristina Munhoz, e os vereadores Coronel Guimarães, Antônio Edivaldo Dunga Costa e Gilberto Batata Mantovani. Autor da homenagem, o vereador Coronel Guimarães discursou, reconhecendo os relevantes serviços prestados pela voluntária na área da assistência social do município. A medalha 9 de julho, a gente está indo para o último, já estamos no último ano terminando já esse mandato. Eu não dei para ninguém, viu, o assunto. Só você. A medalha 9 de julho é a principal honraria que é dada para os munícipes da cidade, para quem nasceu na cidade. A principal honraria que é dada. E eu me sinto muito orgulhoso de ter feito essa propositura. Um vídeo produzido pela TV Câmara contou a história de vida da homenageada com depoimentos de familiares e amigos. Maria Luís Assunta Curti nasceu em Arassatuba, no dia 13 de dezembro de 1952. Radialista, iniciou no voluntariado em 78, trabalhando com esposas de alcoólatras. Ela é a fundadora da ARA, a Associação de Recuperação de Alcoólatras, e da Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, entidades que existem até hoje no município. Ao final da cerimônia, Maria Luís Assunta Curti ocupou a tribuna e agradeceu a homenagem recebida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa rica e importante momento que nós estamos vivendo. Aonde eu vim aqui para receber essa medalha para Deus, Jesus, Espírito Santo e para todos vocês que estão aqui, aqueles que não estão, aqueles que já estiveram, aqueles que já partiram, porque a gente sozinha não é nada. Nós precisamos um do outro para poder chegar a um consenso e a vitória, porque a vitória é do Senhor, não é nossa. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão arassatubense. E nesta quarta-feira, dia 12 de junho, às 7 horas da noite, a Câmara vai entregar o título de cidadão arassatubense para o presidente da UDOP, a União Nacional da Bioenergia, Hugo Canho Filho. A concessão da honraria foi proposta pelos vereadores Luiz Boato e Antônio Edivaldo Dunga Costa. A sessão solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Acompanhe pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que aparece na tela. E hoje à noite, a partir das 19 horas, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento vai realizar audiência pública para receber sugestões da população sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Quem preferir também poderá encaminhar propostas de investimentos até amanhã pelo e-mail sugestões.orcamentos.câmara.aracatuba.sp.gov.br ou pessoalmente na Secretaria-Geral Legislativa da Câmara que fica na Praça 9 de Julho, nº 26, no centro da cidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias fornece um roteiro para a elaboração do orçamento municipal e define investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outros setores da cidade. Ponto final nesta edição do Notícias da Câmara. A apresentação foi de Carlos De Marques, Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Aracatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a nossa próxima edição. Obrigada pela audiência. Boa tarde e até o próximo programa Notícias da Câmara. Notícias da Câmara.